Boa noite, veja no Brasil TV dessa sexta-feira, dia 30 de agosto. Em Pernambuco, o teto de igreja desaba durante distribuição de cestas básicas e deixa pelo menos dois mortos no Recife. Preocupação com a seca no Acre se intensifica com a chegada do mês de setembro, o período de calor mais intenso. A polícia prende no interior de São Paulo mais um homem que está bateando fogo no canavial. Já é a décima prisão do estado desde a onda de incêndios da semana passada. E ainda, a pista do aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, recebe a última camada de asfalto no cronograma de recuperação depois da enchente. Na retomada para os voos domésticos, prevista para 21 de outubro, 1.700 metros da pista devem estar liberados. É agora no Brasil TV. A gente começa o Brasil TV de hoje falando sobre o desabamento do teto do santuário do Morro da Conceição, no Recife, em Pernambuco. Foi durante uma distribuição de cestas básicas. O acidente deixou pelo menos dois homens mortos e 22 pessoas feridas, segundo a Prefeitura do Recife. Havia entre 60 e 70 pessoas no local quando o acidente aconteceu. Os feridos foram levados para uma unidade de pronto atendimento e para o Hospital da Restauração, na área central da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. O prefeito do Recife, João Campos, disse que a Defesa Civil vai averiguar o que causou o desabamento e se tem ligação ou não com uma instalação recente de placas solares no teto do santuário. A gente fala agora da seca, que atinge várias regiões do país. No Acre, por exemplo, a preocupação se intensifica com a chegada do mês de setembro, que é o período em que a seca fica ainda mais intensa. Há exatamente seis meses, Brasileia enfrentava a maior cheia da história do município. 80% da cidade estavam inundados pelo rio Acre, que alcançou o recorde de 15 metros e 58 centímetros. Agora, o cenário é totalmente diferente. Segundo a Defesa Civil, o rio Acre aqui em Brasileia se mantém acima de 70 centímetros. No último domingo, a medição feita indicou que a profundidade do rio estava em 69 centímetros. Essa é a menor cota já registrada desde que a medição começou a ser feita aqui na região em 1971. Esse quadro acendeu um alerta para as autoridades sobre o perigo de escassez da água. Na verdade, essa seca, esse problema hídrico, não atinge só os ribeirinhos e os indígenas. Atinge a população em um todo, porque racionamento de água não é bom para ninguém. Então, a gente precisa usar os nossos recursos naturais com muita consciência. Os produtores ribeirinhos só conseguem levar a produção para Brasileia em pequenas embarcações. Um desafio para o seu Andrade. Não está bom para navegação, só para quem sabe mesmo. Se não souber, você fica meio encalhado no meio do rio. Então, às vezes quebra palheta, então o barco fica no seco e demora para sair. Segundo a Defesa Civil Estadual, não chove de forma significativa há mais de 50 dias. Sem chuvas mais intensas, os prejuízos seguem sendo contabilizados. Hoje a gente tem uma estimativa de 30% da produção da zona rural que foi atingida. A cadeia prejudicada mais é o cultivo do milho e do feijão, que sofreu mais com essa seca. E também tem os precoaristas que têm sido afetados diretamente dos seus pastos. A polícia prendeu no interior de São Paulo mais um homem que estava atiando fogo no canavial. Essa já é a décima prisão no Estado desde a onda de incêndios da semana passada. O André Modesto tem os detalhes do caso. A polícia civil de Pindorama prendeu em flagrante um homem que atiava fogo num canavial ontem à noite. O vigia da plantação deteve o suspeito e chamou a polícia. Com Marcos Antônio Gomes Alves, de 39 anos, a polícia encontrou R$ 158 em dinheiro, um isqueiro, um maço de cigarro, uma caixa de fósforo e uma bicicleta. Todo o material foi apreendido. Aqui na delegacia, ele mudou várias vezes a versão do depoimento. Ele foi encaminhado à cadeia de Catanduva e vai responder por crime ambiental. O incêndio foi controlado por caminhões-pipa da própria usina. Nessas imagens feitas pela polícia civil, é possível ver que, além do canavial, uma grande área de vegetação nativa também foi destruída. A polícia vai investigar se ele faz parte de uma organização criminosa e se essa quadrilha tem relação com os incêndios que devastaram, na última semana, várias cidades aqui do interior. Desde sábado passado, a polícia prendeu suspeitos em sete municípios. O suspeito já tem várias passagens pela polícia por roubo, furto e tráfico de drogas. A polícia ambiental multou o homem em R$ 330 mil pelo dano. Em Balsas, no interior do Maranhão, um incêndio que demorou para ser controlado fez moradores saírem de casa e até as aulas de uma escola serem suspensas. Em poucos minutos, o fogo destruiu toda a vegetação neste terreno particular. Segundo os moradores da área, o incêndio começou nesse outro terreno baldio. Começou dali, além de botar fogo ali, ninguém sabe quem botou fogo. Acho que o vento jogou alguma cisa. Por causa do vento forte, a fumaça encobriu parte da avenida Doutor Jamilton, dificultando a visibilidade dos motoristas. Quem mora próximo ao terreno também teve a casa invadida pela fumaça. Esta mulher precisou sair para proteger o filho de apenas três meses. Era tanta fumaça na escola que o Davi teve que voltar para casa, porque as aulas foram suspensas. Essa fumaça aqui estava incomodando muita gente, não dava para fazer atividade, e aí a professora liberou a gente mais cedo. Isso aqui é um absurdo que produz muita respiração da gente. Quando os bombeiros conseguiram controlar o incêndio, o fogo já tinha destruído toda a área. Agosto e setembro são considerados os meses mais críticos para as queimadas, porque a temperatura aumenta e a umidade relativa do ar cai. Só na área urbana de Balsas, o Corpo de Bombeiros diz que chega a atender até três ocorrências de queimadas por dia. Os bombeiros alertam que a população precisa fazer a sua parte, evitando o uso de fogo para limpar terrenos. Um decreto estadual proíbe essa prática até o dia 30 de novembro. Um decreto estadual que proíbe o emprego de fogo nesse período, devido muitas peculiaridades que propiciam a propagação rápida e veloz do fogo. Tanto o seu início como a sua propagação, elas são mais fáceis durante esse período. E também a gente conta com o apoio da população, para não utilizar fogo, pelo menos durante esse período. Ainda no Maranhão, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de envolvimento no roubo de cargas. Erisvaldo Santos traz as informações. A polícia estava investigando o roubo de uma carga de arroz, quando recebeu a informação de que um homem estaria na região tentando vender parte dessa carga. O suspeito foi abordado entre as cidades de Bela Vista e Santa Inês, na BR-316. E no veículo dele foi encontrada uma amostra do arroz roubado. Ele confessou participação no crime e disse que comprou a carga de um outro homem. A polícia levou o suspeito para a delegacia regional de Santa Inês e ele confessou que a carga estava em um depósito dele, às margens da BR-316, no município de Bela Vista. Lá foi encontrada uma grande quantidade de fardos de arroz. Agora a polícia investiga a participação de outras pessoas nesse esquema de roubo de carga. Esse é o segundo caso semelhante só este mês aqui na região. Na semana passada, foi um esquema de desvio de carga de carvão vegetal que foi descoberto no município de Santa Luzia. Lá, cinco pessoas foram presas. De Santa Inês, Erisvaldo Santos, para o Brasil TV. Eleições 2024. Falta pouco mais de um mês para o primeiro turno das eleições municipais. E a quantidade de jovens com 16 e 17 anos que podem ir às urnas cresceu bastante em relação às eleições de 2020, em Mato Grosso do Sul, por exemplo. A Marcela fez 17 anos recentemente e já quer contribuir para o futuro do lugar onde mora. Eu acho importante decidir quem vai comandar a cidade, o que vai fazer, novas obras, o que vai fazer de melhoria na cidade. Eles ainda são muito jovens. Pela lei, o voto não é obrigatório para quem tem 16 e 17 anos. Mas eles fazem questão de participar desse momento importante para a cidadania. Dados da Justiça Eleitoral mostram que, em Mato Grosso do Sul, o número de adolescentes aptos a votarem saltou 75% neste ano em relação a 2020. Uma realidade que se repete no cenário nacional. Há quatro anos, foram pouco mais de 12 mil jovens de 16 e 17 anos que tiraram o título de eleitor no Estado. Agora, em 2024, o número subiu para 21 mil e 700. As meninas são maioria. Elas são pouco mais de 11 mil eleitoras. Em 2020, nós tivemos a pandemia. E lá no nosso fechamento de cadastro, todo o cadastro foi feito através da internet, do título net. Então, foi tudo feito de forma online. Para 2024, nós retomamos esse atendimento, inclusive com a biometria, com a coleta biométrica. E o que nós atribuímos isso? Com o passar do tempo, os jovens estão verificando a questão da sua cidadania, da importância do seu voto no cenário político nacional. Então, para uma eleição municipal, é muito importante esse comparecimento. Numa eleição municipal, voto a voto é muito importante. A seguir, a pista do aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, recebe a última camada de asfalto no cronograma de recuperação depois da enchente. Na retomada para os voos domésticos, prevista para 21 de outubro, 1.700 metros da pista devem estar liberados. É daqui a pouquinho. A pista do aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, está recebendo a última camada de asfalto no cronograma de recuperação depois da enchente. Na retomada para os voos domésticos, que está prevista para o dia 21 de outubro, 1.700 metros da pista devem estar liberados. Quem vê a normalidade do setor de check-in, não consegue imaginar o que aconteceu. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto